Quando me mudei de São Paulo para cá, foi uma experiência muito diferente, porque eu mudei completamente de realidade, mesmo sendo uma criança de 10 anos, eu estava muito acostumado com a vida urbana, e aqui em Ilha Bela eu pude descobrir um outro estilo de vida, fui me identificando cada vez mais com o ambiente natural, e foi um processo longo de identificação, onde eu descobri a minha vocação, não só com turismo, mas com a natureza em si. Aqui na ilha a gente tem uma cultura muito especial, que é a cultura caissara, de pessoas nativas, que vivem na ilha há muitos anos e que tem seus descendentes vindos da Europa como piratas, da África como escravos e os próprios habitantes, os nativos do Brasil, os índios. Eles estão cada vez mais inseridos dentro do turismo de Ilha Bela, e isso é muito bom. Eu acredito que isso valorize e enriqueça ainda mais a cultura deles, e não só a cultura, mas todo o entorno da Ilha Bela, toda a natureza, todas as praias, todas as cachoeiras, porque eles fazem parte disso e eles até hoje preservaram isso, e é uma obrigação nossa manter isso preservado. Eu acredito que a Ilha Bela tem um potencial, tem uma matéria-prima incrível, mas a Ilha Bela ainda está engatinhando em alguns temas de ecoturismo e turismo sustentável, de aventura, onde todas as pessoas envolvidas com esse tipo de turismo estão se capacitando, estão se desenvolvendo cada vez mais para poder tornar a Ilha Bela realmente um destino referência em turismo de natureza. Espero que os Sambaquis no futuro possam realmente criar e proporcionar experiências cada vez mais especiais e únicas para o nosso turista. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.